Dois amigos e um terceiro companheiro, um boneco improvisado, moda de viola e, claro, pescaria. Pegando muito peixe aí ou não? Rapaz, só o pernê-lo, bicho. É, muita chuva, né? Sujou muita água do rio aí, hein? Sujou demais, bicho. Ah? Toda a moda, né? Uma pescada aí, nós... Tomou uma cerveja gelada. Tomou uma cerveja gelada. Aí o companheiro aqui, o rapaz aqui, amigo nosso aqui... O vídeo dos dois amigos, Vinícius e Matheus, viralizou na internet. Seria uma pescaria no rio Dourados. Mas que rio que é esse aí? É o rio Dourado, esse aqui. Mas onde que fica? Sabe o Sacolão Chiro? Hã? É atrás dele, na rua de baixo, Sacolão Chiro aqui. Mas a lagoa, na verdade, fica ali na rua Nilson Vieira de Matos, esquina com a Maipô, na Vila Cuiabá, em Dourados. Uma forma criativa de criticar e buscar solução para o problema dos buracos espalhados pela cidade. Ao final do vídeo, eles encerram cantando modão de viola. Segunda-feira de tarde, estava caindo garoa, cheguei na beira do rio, peguei a velha canoa e a canoa foi rodada.